Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer resenha da linha Xtreme Bleach Recover da Hedgen, que é uma linha voltada pra etapa de reconstrução do cronograma capilar e tem a proposta de trazer um resultado de fortalecimento, né, de restauração pra cabelos mais sensibilizados. Se tu gosta de vídeo de resenha, eu já vou pedindo, né, pra tu deixar aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal, teu joinha, teu comentário, teu compartilhamento é de suma importância pro desenvolvimento do canal. Então aperta aqui no gostei e ajude, né, no crescimento do nosso canal. Hoje então, como eu falei pra vocês, vamos falar sobre Bleach Recover, né, que é uma linha que eu já conheço há bastante tempo. A água lamelar dessa linha eu utilizei muito no meu processo de recuperação pós-descoloração, que é mais antigo no canal, sabe, que é um produto que eu utilizei bastante. E a gente vai falar então hoje sobre todos os itens da linha. Tem a água lamelar, o finalizador, que eu acho que é o meu finalizador favorito da Hedgen, e tem também o shampoo que é sensacional, gente. Bleach Recover tem então essa proposta, né, de trazer um resultado de fortalecimento pros nossos fios, e pra que ela consiga trazer esse resultado de fortalecimento pros nossos cabelos, ela conta na sua composição com o extrato da centelha asiática, que possui propriedades restauradoras e fortalecedoras, e vai atuar não somente na nossa haste capilar, né, em comprimento e pontas do cabelo, como também atua diretamente no nosso couro cabeludo, ajudando a fortalecer o nosso cabelo desde o seu nascimento, desde o seu crescimento. Então é uma linha que vai ajudar não somente no fortalecimento do nosso cabelo, aqui em comprimento e pontas, mas vai ajudar com que o nosso cabelo cresça de forma mais forte e mais saudável. Isso porque a centelha asiática melhora a nossa microcirculação sanguínea, então o nosso couro cabeludo vai receber mais nutrientes pra desenvolver, né, pra que o nosso cabelo se desenvolva dentro da normalidade, com todos os nutrientes necessários pra que ele cresça forte e cresça saudável. E a gente vai falar então dos itens, né, de acordo com a ordem de aplicação, vou começar então falando com vocês a respeito do shampoo, que vem aqui nessa embalagem de 300ml, ele é um shampoo proibido pra técnica de low pool, a gente tem o sódio e uma hora de sulfato aqui na composição dele, e não tem parabéns na composição, então quem tem alergia vai conseguir utilizar bem tranquilamente. Ele é um shampoo super cremoso, tem uma textura muito agradável, e uma coloração levemente azulzinha. É um shampoo que tem uma textura assim que parece que tem uma liga, que faz com que ele deslize, espalhe com muita facilidade, por isso ele tem um excelente rendimento, pouquinha quantidade, você já consegue promover esse processo de higienização. É um shampoo que faz bastante espuma, faz uma espuma densa, grossa, bem hidratante, e essa espuma possui uma ação desembaraçante, que vai fazer com que você consiga um couro cabeludo bem limpo, e ao mesmo tempo sem ressecar e sem agredir comprimento e pontas, inclusive tendo um cabelo bastante deslizante, bastante desembaraçado. Pra que esse shampoo consiga trazer esse resultado que eu tô falando pra vocês, eu gosto de utilizar da seguinte forma, né? Aplico o shampoo no meu couro cabeludo, né? Espalho aí por todo o couro cabeludo, massageio muito bem, na sequência eu pego a espuminha, puxo pra comprimento e pontas, e deixo agindo de um a dois minutinhos, pra que ele consiga trazer também esse resultado de cabelo macio, sedoso e desembaraçado. Eu gosto de fazer isso não somente com esse shampoo, mas com qualquer shampoo de tratamento, porque realmente faz bastante diferença. Testa e me conta aqui se tu sentiu diferença também no teu cabelo. Na sequência, né, depois que você higieniza o seu cabelo, você vai retirar o excesso de umidade dos fios, e vem então com a aplicação da água lamilar. A gente tem resenha dessa água lamilar aqui no canal, na versão anterior. Ela foi reformulada a princípio somente em embalagem, a textura, a fragrância, a composição, continua a mesma coisa, e o resultado também é o mesmo, tá? Ela tem essa textura aqui mais leve, é uma aguinha realmente levemente oleosa, tem uma oleosidade assim bem sutil, diferente de outras águas lamilares que eu já utilizei no meu cabelo, que algumas tem um acabamento mais grosseiro. Essa aqui é o acabamento dela, é bem levinho realmente, e é um produto que tem ação condicionante e deslizante, né? Você vai aplicando no seu cabelo, vai sentindo que o cabelo vai ficando mais macio, vai ficando mais polido e mais brilhoso. Como é um produto voltado principalmente para cabelos mais sensibilizados e cabelos porosos, nesse tipo de cabelo ela vai trazer mais condicionamento, quanto menos poroso tiver o teu cabelo, menos condicionamento ela vai trazer para o teu fio, né? Mais tu vai sentir o teu fio resistente, e vai sentir até o cabelo enganchando à medida que tu vai fazendo a aplicação. Embora seja um produto voltado aí para cabelos bem sensibilizados, para ser utilizado em um pós-descoloração, eu não acho assim que seja o melhor produto para um cabelo extremamente sensibilizado. Quem é aqui do canal de longa data e viu aí os meus processos de pós-descoloração, viu que o meu cabelo fica muito sensibilizado no pós-descoloração. Não fica sensibilizado, ele fica extremamente sensibilizado, fica um cabelo muito emborrachado, porque eu tenho o cabelo já naturalmente poroso, o meu cabelo é grosso, então é preciso um pouco mais de tempo para o descolorante agir e trazer um clareamento para os meus fios, sem falar que o meu processo de descoloração, né, os que eu já tive foram bem dramáticos. Então é um produto que eu acho que nesse tipo de cabelo, em um cabelo extremamente sensibilizado, extremamente elástico, emborrachado, não vai conseguir trazer um bom resultado, pelo menos não com poucas aplicações. Vai ser preciso que você utilize mais vezes para sentir um melhor resultado. Vai fazer diferença? Sim, vai fazer mais diferença do que vários outros tratamentos que eu já utilizei no meu cabelo, mas eu acredito que a gente tem outras opções que conseguem trazer um resultado mais potente. pra mim é um produto, sim, voltado pra cabelos sensibilizados, mas mais ali pra danos médios. Pra uma pessoa que fez uma descoloração e ficou com o cabelo ressecado, mas não ficou com o cabelo extremamente emborrachado, como o meu cabelo fica quando eu faço descoloração. Eu acho que ele consegue trazer um resultado de fortalecimento, e eu sinto que ele ajuda muito mais ainda nesse controle de porosidade, né, deixando o cabelo mais deslizante, mais polido, e auxiliando, potencializando outros tratamentos que você aplica no seu cabelo. Amo o resultado dele, acho que faz diferença, mas claro, depende do cabelo, não é pra um cabelo extremamente sensibilizado. A forma de aplicação, então, é super tranquila, né, você vai lavar o seu cabelo, retirar o excesso de umidade dos fios, e aplicar mecha por mecha, sempre lembrando de enluvar muito bem. O fabricante recomenda você massagear até que ele faça uma leve espuma no seu cabelo, e não tem tempo de pausa, né, você vai fazer a aplicação na sequência, terminou a aplicação, você já pode vir com um enxágue. Eu gosto de deixar agindo um, dois minutinhos, porque eu sou do contra, né, gente, nem é por isso, é porque eu tenho toque, realmente. Eu gosto de deixar agindo um pouquinho, mas realmente não faz diferença, não tem essa necessidade. Pode aplicar, enxaguar, que o seu tratamento já vai estar completo, desde que você tenha promovido essa massagem durante o processo aí de aplicação. Enxaguando o seu cabelo, né, você vai sentir que o seu cabelo fica mais pouquinho, não que o produto deixe o cabelo fino, mas como ele controla a porosidade, o fio vai ficar mais alinhado, e isso vai fazer com que o fio fique realmente mais concentradinho ali um sobre os outros, né, sem ficar aquele cabelo muito armado, tanto que uma das suas propostas é esse controle de frizz e controle de volume, né, porque um cabelo menos poroso, um cabelo com as cutículas mais alinhadas, também vai absorver menos umidade do ambiente que ele está inserido, isso vai implicar em um cabelo com menos frizz, como as cutículas vão estar mais alinhadas, o cabelo também vai ficar com o volume mais comportado e mais brilhoso, porque um cabelo com cutículas alinhadas, né, consegue refletir luz com mais facilidade. Na sequência, a gente vem, então, com a aplicação do finalizador, que é, acho que, o meu finalizador favorito da Red, que, embora não tenha proteção térmica, que é uma coisa, assim, que eu acho que, hoje em dia, é indispensável ter aí nos finalizadores, né, nos leave-ins, que a gente sempre utiliza fonte de calor, né, atualmente eu não utilizo tanto, porque a gente está no verão, aqui está um calorão, mas no inverno não tem como não utilizar. Mas, enfim, né, gente, o finalizador vem aqui nessa embalagem de 150 ml, ele é liberado para a técnica de low pool, a água de tratamento é liberada low e no pool, tá? O finalizador, a gente tem água de meticone na sua composição, que é um silicone, e como a gente sabe, os silicones são responsáveis por fornecer proteção térmica aos nossos cabelos. Mas, se a marca diz que não recomenda para ser utilizado como protetor térmico, não vou ser eu que vou recomendar para vocês, se ela não recomenda, eu não utilizo, né, eles recomendam você utilizar, quando for utilizar com fonte de calor, utilizar esse finalizador, na sequência vem com outro levin que possua proteção térmica por cima, e utilizar o seu secador, chapinha ou babyliss. Ele tem uma textura super leve, é uma textura levemente coalhadinha, é um finalizador branquinho, então dá para utilizar em qualquer coloração de cabelo, e tem uma ação super condicionante. Além do extrato de centelha asiática, na composição dele a gente tem também a presença do óleo de coco, que vai trazer um resultado nutritivo, de muito brilho, e muita sedosidade para o nosso cabelo. Então, é um produto que doa deslize, macie, sedosidade, condicionamento, eu até consigo utilizar mais quantidade, do que eu utilizo com outros finalizadores, porque ele é um finalizador leve, ele não pesa o meu cabelo, que é um cabelo grosso, mas que pesa com facilidade, dependendo do finalizador que eu utilizo nos meus fios. E com esse aqui, eu consigo utilizar mais quantidade, e ter um cabelo leve, um cabelo tratado e leve, sem ficar aquele aspecto de cabelo engraxado. Mesmo sendo um produto que deixa o cabelo leve, eu sinto que ele ajuda muito no controle do volume, e no controle do frizz. No primeiro dia, o frizz não fica tão controlado assim, é preciso utilizar um óleo finalizador, mas no dia seguinte, o cabelo fica com o frizz bem controlado. Eu estou utilizando somente os itens dessa linha, sem nenhum outro tipo de finalizador, deixei meu cabelo secar naturalmente, e o resultado é esse, gente. É um dos resultados, assim, que eu mais amo, e eu sou encantada no resultado que esse finalizador me dá, mesmo deixando o meu cabelo secar naturalmente, e sem ser um cabelo definido, porque geralmente eu gosto do meu cabelo seco naturalmente, quando ele está mais definidinho. E esse aqui não me dá tanta definição, mas deixa o meu cabelo assim, para o meu gosto pessoal, né, maravilhoso. Eu vou deixar a parte, eu gosto bastante do resultado. Então, é uma linha que ajuda nesse processo de fortalecimento, de resistência, no controle de porosidade, que vai trazer um resultado incrível para o cabelo, e eu acho que vai sim trazer um resultado muito bom para cabelos sensibilizados, só não vai trazer um resultado excelente para um cabelo extremamente sensibilizado. De qualquer forma, dá para utilizar em qualquer tipo de cabelo, cabelos menos sensíveis você vai utilizar menos vezes, cabelos mais sensíveis você vai utilizar mais vezes, até obter o resultado esperado, depois você vai diminuindo de acordo com a necessidade do teu fio. E essa é, então, a linha da nossa resenha de hoje, né, gente? Comenta aqui para mim, você que já utilizou os produtos dessa linha, qual resultado trouxeram para o teu cabelo, qual é o teu tipo de cabelo, né, porque tua experiência pode ajudar outras pessoas que estejam procurando a respeito desse produto, que é bem controverso. Tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, comenta aqui para mim o que você acha a respeito dele. Você ama ou você odeia? Esse, então, é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!